Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal Cooper Colored Games. Neste vídeo vou comentar um pouco sobre os pontos de aprendizagem. Vou dar a minha opinião, falar onde eu gasto os meus pontos de aprendizagem aqui no jogo Albion Online. Lembrando, esta é a minha opinião. Os pontos são seus e você gasta eles onde você quiser. É só a minha opinião. Bom, eu gasto praticamente todos os meus pontos de aprendizagem em coleta. Por que? Coleta é a única coisa que você não consegue upar com prata. Como assim? Por exemplo, os equipamentos, as armas, você consegue upar comprando tomos, por exemplo. Se você tiver bastante dinheiro no jogo, bastante prata no jogo, você compra um monte de tomo e upa as suas equipes e suas armas. A forja também. Você pode upar a forja comprando um monte, por exemplo, de tábuas e fazendo um monte de arcos que você vai upar a forja. A coleta não dá para fazer isso. Somente, no caso, a pesca. A pesca dá para fazer. Você pode comprar um monte de peixe e comer os peixes. Aí você upa a pesca. Mas as outras coletas não tem como. Você tem que ir lá e perder todo o seu tempo coletando. Ah, Cooper, eu odeio coleta, não gosto de coletar. Onde eu gasto os meus pontos? Aí, no caso, eu acho que vale a pena você gastar nos seus equipes e nas suas armas. Por quê? Porque você fica forte e rápido e pega logo a spec, por exemplo, 100 barra 100, dos seus equipes e da sua arma. Mas não quer dizer que eu nunca gastei meus pontos em outras coisas. Por exemplo, eu estou perto de pegar, vai, 100 barra 100 em uma arma aqui. Eu uso meus pontos de aprendizagem. Afinal, você gasta muito dinheiro com tomos. E, às vezes, não compensa se você tiver uns pontos de aprendizagem sobrando. Ou, por exemplo, está pegando o T8 na arma. Falta dois pontos lá para pegar. Gasto os pontos de aprendizagem. No meu caso aqui, eu gasto praticamente todos os meus pontos de aprendizagem com spec de coleta de madeira. Pode ver. Na T5, eu já estou 77 barra 100. Mas, no momento, eu estou guardando porque eu estou quase pegando o T8 em coleta de pedra. Então, eu estou com 15%. Falta 5% para pegar o T8 aqui. E eu vou usar os meus pontos de aprendizagem para pegar o T8. Depois que eu pegar o T8, eu volto a usar os meus pontos nas specs de coleta de madeira aqui. Está vendo? Eu sempre estou gastando aqui. Na T6, eu estou 70 barra 100. Na T5, 77 barra 100. Eu sempre vou gastando no que eu faço mais no jogo. O ideal é esse. Você gastar os seus pontos de aprendizagem no que você faz mais no jogo lá. Por exemplo, você coleta algodão, gasta os seus pontos na coleta de algodão. Não acho legal você ficar gastando os seus pontos... Por exemplo, você tem três coletas, que nem é o meu caso aqui, né? Que são as minhas maiores coletas. Você fica gastando... Ah, upei a pedra T5. Vou lá e gasto meus pontos na pedra T5. Ah, upei a madeira T5 agora. Vou e gasto também. Os pontos não dá para usar em tudo. Ou você foca num negócio só, ou você vai ficar muito distribuído e não vai ficar bom em nada. Pelo menos essa é a minha opinião, tá? Lembrando, o jogo é para se divertir e você tem que fazer teste também para ver o que é legal e o que não é no jogo. Mas sempre gaste seus pontos no que você usa mais e faz mais no jogo. Claro? Bom, essa é só a minha opinião. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o jogo, deixem aí nos comentários. Deixem um like, um joinha, um curtir no vídeo. Se inscrevam no canal. Valeu, muito obrigado e... Tchau! Tchau!